E aí galerinha, eu tô aqui com mais um Spyron E no vídeo de hoje vamos enfrentar o segundo boss aqui Então vamos lá, a pô vai ficar séria agora E aí galerinha, o saco mano, tá bom, eu vou inventar o Gup Bosta, pronto, doeu, machucou, esperou, doeu, espera um pouquinho, porra Tá bom, Gup, é, tanto faz o nome dele É uma vaca com chifre gigante verde que tem um dente pra fora Tá, chegando aqui, tome cuidado com ele Porque ele é gordo, Grinx não, também Quando os pássaros soltarem os ovos Peguem o barril e tacem nele Ai, com isso Ele vai ficar ali no meio Ai, filho da puta Ai, gay, ai, gay Estoura, beleza Pega eu, vem, 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 vem Ai, não pega não, pega não, pega não, pega não, filha da puta Vem seu gordo, corre pra cá Aí gente, vem, esse foguetinho e taca nele Isso Eu ataco em mim mesmo, idiota retardado Vem, vem, pode vir Ai, pega, ai, filho da puta Pô, uma galinha Preciso de uma galinha Ai, gay, gay Isso Quero não tacar mãe também Bosta, fudor, 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 fudor Quando ele pega alguma arma que você joga Ele fica Com ela Idiota Toma essa Míticamente, taquei a bomba nele Não sei como Cadê uma galinha, galinha, galinha Aí, se ele pegar uma galinha Aí, corre Vem, então Enfim, se ele pegar uma galinha Morre Se ele pegar uma galinha Recupera a vida Então, fiquem espertos Se liga no drama Que é pra matar um chefe Com oito bilhões de vida De bolinha de vida Vem, pega aí o seu gordo Mirei nele Dei uma chifrada E toma cuidado pra não ser acertado Também Pode ser retardado Nunca vi um boss tão bobo Que nem esse Puta que pariu Vem, vem Não vai vir Gay Isso aí É onde a chica Porra Cadê essas galinhas Galinha, galinha Vamos pegar o foguetinho aqui Pega Vem Toma essa Leca ninja Cheleca ninja agora Ai, que Então taca a mãe também Sai, yo Toma Cadê as leia Wild galinha Por aí Toma essa Ah, vassalo Não, tá Parei Ninguém gosta de ouvir funk Toma Vem, vem, vem Vem, vem Vem que tem Toma Yeah, yeah, yeah Pega eu Vem Ai, peguei Não, eu prefiro esse aqui Mais legal Toma Nossa Quem é que precisa de uma galinha Quem, 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 quem Caralho Ai, eu vou anti a galinha Eita Eita porra Cagada Mirei no susto Galinha Morra Ah é Toma essa Quero ver se pegar uma coisa Que é minha Ai, caralho Que é isso Além de mim Se fudeu Digdim Digdim Enfim Vamos para Wilder Tundra Que É o nosso destino final A nossa última planetinha Então vamos Zerar o planetinha Aqui Primeira vez Nossa fase Eu não quero falar com você Laura Você é feia Sai daqui Tá chegando aqui Vem pra cá E tem essa pedra Pra quebrar essa pedra A gente vem Vem Falar com o Rei Momo E com Mil Gemas A gente pega o último Poder Que é simples Pula Aperta o triângulo Ele vai abrir Um caminho pra gente Quebrando as pedras Que nem um pedreiro Aqui tem um orbe Escondido Ahn Tá Qualquer tipo de pedra A gente consegue quebrar E também Esses tipos de De bolzinho Com bagulho em cima Ai, cara Aqui Vem aqui Vem aqui Tomando cuidado Qual dos dois Que ia morrer pra mim Os dois Tá bom Aí vem aqui Aqui Pra baixo Uma última speedway A última speedway pra você Spyro Ele não é space Mas você sabe Beleza A gente vai comprar ela A canyon speedway Que legalzinha Divertida Eu gosto dela A gente vem Subindo pra cá Se sobrou alguma coisa A escada Peguei aqui E vamos lá Aqui não tem nada Não Essa fase Esse mundo aqui É cheio de coisa Então Procurem Todos os cantos Praticamente Tipo agora Tem cada coisa Escondida Aí ó Tem cada coisa Por aqui Que é Te foder Nossa Mas é muita coisa Esse mundo é muito grande Aperta pra trap É mais rápido Vamos lá com o professor É blá 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 Quanto mais Quanto mais Orbs a gente tiver Mais Faz a gente vai abrir Então sempre Lembre de pegar Tudo Em todos os lugares De orbs Porque mais pra frente Tipo agora A gente vai ter Vai precisar Vai ir Vai precisar deles Agora vamos entrar No castelo Aqui tem nada Não Não quero subir Se não quiser subir Como é que faz? Simples Olha lá Vamos para o outro lado Eu posso ir Mais uma fase Beleza Dos orbs Agora vamos Ir para cá Vai caramba Chegando aqui Falar com a Elora E ela vai liberar O Último chefe Para a gente Como a gente tem Uma caralhada De Não Maldito Salva na mãe Eu não quero voltar Volta para o Intertundra Bosta Tá Tá Ora a gente volta Mano 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 Tá Vem pra cá, tem alguma coisa aqui Não Vejamos aqui agora Se liga no medo de não cair Tá, tem aqui Aqui tem um orb escondido Entre aspas, porque tá Uma área livre Prontinho Pegamos umas 400 gemas Agora vamos pegar o último orb aqui É o seguinte, não vem pra cá Venham em direção A água Aí a gente cai aqui Afunda Desce Cadê? E sobe do outro lado Porque a gente encontra mais um orb E o vídeo vai Outra cara de Jorgas do Spyro Oh Lord Mas o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dê um like aí embaixo E... Deixa eu ver o que mais Comente nele Favorito E se inscreva no canal Pra... Receber coisas novas Ah, e comente também se vocês quiserem Que eu coloque aqui a... Uma compilação de todas... As credições do jogo Então até mais E... Tchau, tchau 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 Tchau